Vou desafiar você, mas tem que dançar, MC Sapão, Fitrin, DJ, Detona Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar, vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é empolgação, ela desce e vai até o chão, é a mistura do elétrio tamborzão Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai, provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente é a rainha, ela acaba comigo, já provou que é top, também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola, rebolando ela desce, então desce, realmente é a rainha, ela acaba comigo, já provou que é top, também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola, rebolando ela desce, então desce, realmente é a rainha, ela acaba comigo, já provou que é top, também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Vou desafiar você, vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança E a coisa que é você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é a informação, ela desce, vai até o show É a mistura do eletro, tão bozão Você diz que rebola, então vai, então vai Então vai, provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente a rainha ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho Big Frog MC Big Frog, Big Frog MC MC sapão Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vou desafiar você